Eu gosto que tu soca, toca, toca, tá tapando a minha bunda fazendo meu cu de shot Quer que eu tropeça? Toca, quer que eu tropeça? Toma pirocada, no cu e na buceta Essa semana você já gozou, pai Se não gozou tu vai gozar, se não gozou tu vai gozar Se não gozou tu vai gozar, se não gozou tu vai gozar Se não gozou tu vai gozar Sinto seu pau deslizando na minha chota molhada Vai amor, foi de amor, mete o confecinho não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Se não gozou tu vai gozar, se não gozou tu vai gozar Minha joelho na sua frente, de boca aberta, língua pra fora falando pra tu Quero te dar, quero te dar, quero te dar Que vontade louca, difícil de controlar Tô doidinha pra te dar, quero te, quero te, quero te dar Me dá o cu que eu tô bolado Vou empurrar, vou empurrar, vou em, vou em, vou, vou empurrar Minha piroca de cavalo Vou empurrar, vou empurrar, minha piroca de cavalo Pica de quatro, faz pose, cara de puta Que eu empurro, vou empurrar Empurro, empurro, empurro Pica de quatro, faz pose, cara de puta Mata pra minha chata, minha daliuadinha Hoje eu vou, hoje eu vou comer novinha Vou comer pererequinha, vou comer pererequinha Pois, 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 pois Fia no bucetão Vou comer pererequinha, vou comer pererequinha Hoje eu vou comer novinha, vou, vou comer novinha Vou empurrar, vou empurrar, minha piroca de cavalo DJ AG, porra, diretamente de Miami Beach O astro contemporâneo, porra Cornação da putaria, tu sabe muito bem quem é que comanda essa porra, né DJ Ralaís Ô, é tropa do gordão, caralho